Vou dar um beijo no seu coração Ser mais um elo forte de união De mãos entrelaçadas pela paz Crianças nas escolas, em canções Unidas renegando as agressões Guerras no planeta, nunca mais Em cada coração que houver rancor Inveja, rebeldia ou desamor Transforma em sentimentos de paixão Paixão, paixão Mais fraternidade Mais compreensão Todo ser humano é nosso irmão A terra prometida pode florescer É só o amor no mundo acontecer É muita violência acontecendo E a razão é que o mundo está carente de oração Você e eu Você e eu O mundo e nós Cantando em multidão Eu quero a paz Mas violência não Violência não É muita violência acontecendo E a razão é que o mundo está carente de oração Você e eu Você e eu O mundo e nós Cantando em multidão Eu quero a paz Eu quero a paz Violência não Violência não Violência não Jogue as armas fora e cante comigo essa canção Violência não Violência não Violência não Violência não Põe a Deus no coração Paz e amor no coração Paz e amor no coração Paz